Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Unicred. Lança o seu cartão Visa Infinity. É o mais novo cartão do Unicred sendo lançado pela cooperativa e sala VIP grátis no Visa Infinity. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, o Unicred lançou aí o seu mais novo cartão, o Visa Infinity. É, o primeiro cartão Visa Infinity em uma cooperativa. Vocês sabem muito bem que todas as cooperativas têm aí até a versão Mastercard Black. No entanto, o Visa Infinity chegou primeiro na cooperativa Unicred. Vamos conhecer então este cartão. Gente, o cartão Visa Infinity, para adquirir ele, você precisa abrir uma conta em uma cooperativa do Unicred. Pode acontecer que naquela cooperativa não tenha a versão Visa Infinity, como acontece com os cartões Mastercard Black. Em algumas cooperativas tem, outras não tem. Então depende de cooperativa para cooperativa. E também as regras para ter o cartão dependem de cooperativa para cooperativa, sendo que a renda pode ser a partir de R$10.000, R$20.000 e também investimentos. Ou seja, cada cooperativa determina a forma de receber este cartão. Portanto, R$10.000, R$20.000 e investimentos pode ser solicitado para você na hora da abertura e pedir o cartão. Então, por exemplo, eu quero abrir uma conta na cooperativa e quero o cartão Visa Infinity. O gerente pode falar que na minha cooperativa, para ter o cartão Visa Infinity do Unicred, é necessário que você faça um investimento, por exemplo, de R$100.000 e ter uma renda mínima de R$10.000, R$20.000, para que vocês entendam como que funciona para ter este cartão na cooperativa. Pontoação do cartão 1.2 a cada dólar gasto, você ganha 1,2 pontos com este cartão. E se você tiver gasto superior a R$15.000,00 mês, então a pontuação vai para 2.5 a cada 1 dólar gasto. Ou seja, é uma pontuação ótima para o cartão Visa Infinity. Os pontos podem ser transferidos para os programas Latam Pass, TudoAzul e Smiles. O cartão vem com o novo designer do Visa Infinity e com a tecnologia Contactless por aproximação. Prazo validade dos pontos do Visa Infinity? 36 meses, é. 36 meses é o prazo para a validade dos pontos do seu Visa Infinity? Unicred. E tem mais. Unicred não cobra o spread, a taxa PTX. Ou seja, é zero. Você usa o cartão no exterior, só vai pagar a diferença que é o IOF 638 e o dólar cambial. Fora isso, não paga mais nada. A taxa PTX é zero. O cartão traz acesso à sala VIP e ao programa Lounge Kit totalmente grátis. Tanto o titular quanto os adicionais, você não vai pagar nada para entrar numa sala VIP. E cada cartão te dá direito a um acompanhante totalmente grátis. O titular leva um acompanhante grátis e o adicional leva um acompanhante grátis também. Lembrando que os acessos ao Lounge Kit também aos convidados terá que ser disponibilizado pela cooperativa. Portanto, pergunte antes de solicitar o cartão se terá esses benefícios no seu cartão, tá certo? Vamos então aos benefícios dentro do cartão Visa Enfimente junto ao Unicred. Sala VIP Lounge Kit totalmente grátis. Titular e adicionais. Convidados um a cada cartão. Visa Airport Company através do aplicativo com desconto no aeroporto. Veículos e locadora, emergência médica internacional, visa médico online, bagagem, atraso, perda e roubo. Atraso de embarque, perda de conexão aérea, cancelamento de viagem. Seguro garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço, concierge digital, concierge Visa Luxury, free wallet shop e restaurante, cartão e saque emergencial, informações sobre viagem. Considerar disponibilidade de gestão do cartão pelo aplicativo do Unicred Visa, fatura digital, cartão com chip, transações com senha, cadastro da senha no aplicativo, transações por aproximação, contactless, SMS informativo, cartão virtual para compras pela internet, envio de SMS, no caso, transação suspeita, liberação para uso de viagem ao exterior. Crédito na fatura, troque pontos por saldo na fatura. Precaver, trocar pontos por aporte eventual no plano de previdência. Programas parceiros, Smiles do Azul e Latam Pés. Catálogo, você pode resgatar diversos produtos e serviços, emitir passagem ou reservar hotéis e pacotes de turismo diretamente no site do programa. Tem acesso ao Vai de Visa, Visa Checkout e outros serviços mais da Visa. Em algumas cidades, o Unicred só abre para determinada profissão e já em outras cidades é aberto mediante a convite de uma outra pessoa que já é cliente da cooperativa Unicred. E tem algumas cidades que também abre para determinadas profissões, então teria que saber na sua cidade qual é a profissão que eles aceitam como cliente, tá? Então é importante vocês saberem disso também. Gente, a anuidade pode variar de cooperativa para cooperativa, como acontece com outras cooperativas. A partir de R$750,00 em algumas cooperativas, chegando até R$1.400,00 de anuidade nos seus cartões de alta renda, Black e Infinity. Portanto, vai depender de cooperativa para cooperativa saber então qual vai ser o valor exato da sua anuidade. Pode ser R$750,00 como pode ser R$1.400,00. Portanto, vai depender também de cooperativa para cooperativa, tá certo? E esses são os cartões com que a cooperativa Unicred trabalha. Uma gama de cartões top, top, top de mercado. Veja no vídeo. Visa Infinity. Unicred Visa Platinum. Unicred Visa Gold. Unicred Visa Classic. Unicred Visa Classic Básico. Unicred Visa Electron. Unicred Conta Uni. Esses são os cartões, no caso, da bandeira Visa. Cartões bandeira Mastercard, você vai encontrar o Unicred Mastercard Black, Unicred Mastercard Platinum, Unicred Mastercard Gold, Unicred Mastercard Standard, Unicred Mastercard Standard Básico, Unicred Mastercard Débito, Unicred Mastercard Empresarial. Portanto, são os cartões com que a empresa, a cooperativa Unicred, trabalha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Show de bola. Lindíssimo cartão do Unicred com vários benefícios. Top, top, top. O primeiro cartão Visa Infinity de uma cooperativa no Brasil, lançado oficialmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Giancarlo Goiânia. Um grande abraço, meu irmão. Alice Tamarose. Um grande abraço, minha querida. Angu Amici. Um grande abraço, minha linda. Rio de Janeiro. Um abração pra vocês também. Marcos Góes. Um grande abraço, meu irmão. Rafa Language by Rafa Tieter. Um grande abraço, meu querido. Leonardo Lima. Um grande abraço. Matheus Rios. Um grande abraço pra você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.